então pessoal hoje eu tenho que andar em uma que vai lavar uma carga de toalhas brancas vou adicionar três tampão do ariel que a primeira eu vou botar a segunda se botar aqui no dispenser ele vai escorrer direto falta mais uma eu vou botar só um pouquinho de água e agora vou botar as toalhas deixa eu dar uma abridinha aqui nelas essa daqui é a primeira segunda e essa terceira aqui que ela está bem suja vou adicionar o sabão o sabão que eu já vou utilizar vai ser o home sports um pó isso aqui está na garrafa do ariel eu vou dar uma ligada na torneira para ele encher não vai escorrer toda a linha mas vai ser a mesma bosta como ele gasto pouca água então eu vou botar só um pouco e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.